Neste capítulo temos uma lei sobre os votos que foram mencionados no final do capítulo anterior, o capítulo 29. A ética do Antigo Testamento enfatiza o fato de que o homem é incondicionalmente responsável por um voto verbal. Isso começa com os votos que são dados ao Senhor e se estende àqueles que são feitos a outras pessoas. Numa época em que não havia coisas como contratos, despachantes, registros de ações, a palavra de um homem deveria ser tão boa quanto sua fiança. Isso de fato era verdadeiro em relação aos votos feitos a Deus. A pessoa não deveria quebrar sua palavra, deveria fazer de acordo com tudo o que saíra de sua boca. No entanto, tal não era o caso de algumas mulheres, porque nesta fase do desenvolvimento do povo de Israel, o voto da mulher estava sujeito à ratificação pelo homem a quem ela era responsável. Temos alguns casos aqui. O voto da jovem que ainda morava na casa do pai estava sujeito à aprovação do pai. Se ele se calasse sobre isso, os votos da jovem seriam firmes, seriam mantidos. Se o homem vetasse, todos os votos e obrigações da jovem não seriam mantidos. O mesmo plano foi orientado para a mulher que estava sob voto no momento do casamento. Seu marido tinha que assumir a responsabilidade por sua ratificação ou anular o voto. Se ele ouvisse e ficasse quieto, os votos da mulher seriam mantidos. Mas se ele o proibisse, então seria anulado. Tudo seria anulado. A mesma regra foi estendida à mulher que estava na casa do marido, isto é, depois do casamento. Ele era responsável por aprovar ou desaprovar. Em última instância, a esposa não tinha que cumprir seu voto a Jeová e Jeová a perdoaria. É isso que diz a leitura de hoje. É mencionado o caso de uma viúva ou de uma pessoa divorciada que elas não estão sob a responsabilidade de nenhum homem. Essas mulheres são guiadas pela mesma regra que os homens. Ou seja, cada voto seria mantido, seria firme. Amigos, com tudo isso aprendemos pelo menos o seguinte. Quando fazemos um compromisso sério e nobre com Deus, precisamos cumpri-lo. Deus, em sua bondade, cumpre seus votos, cumpre sua palavra de amor e de cuidado por nós. Por isso, temos que ser leais a Ele. Hoje, vivamos em fidelidade e lealdade ao nosso Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto